A lavadora Pop Tank proporciona praticidade, economia e eficiência para o seu dia a dia. Ela possui dispenser para sabão em pó, evitando desperdícios e manchas nas roupas. O sistema de entrada d'água é manual e a mangueira pode ser instalada diretamente numa torneira. Com capacidade máxima de água na cuba para até 70 litros, permite lavar até 5 quilos de roupas secas. O timer com 4 programas permite você selecionar o programa de acordo com o tipo de roupa que deseja lavar. O painel indica o tempo de duração de cada ciclo e desliga automaticamente no final da lavagem. Seu exclusivo sistema Pop Filter, ou seja, filtragem de fiapos por coluna d'água, retém com facilidade os fiapos desprendidos na lavagem. A Pop Tank possui uma tampa transparente, permitindo visualizar a lavagem das roupas. Seu esfregador com apoio para sabão facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade de apoiar o sabão. A peneira para pequenos objetos impede que moedas, botões, sejam escoados junto com a água. No final da lavagem, a mangueira de escoamento d'água deve ser baixada e colocada num ralo ou num balde para reaproveitamento da água. A Pop Tank é uma lavadora desmontável, proporcionando ganhos logísticos no transporte e no armazenamento. A lavadora Pop Tank também está disponível na cor preta e possui classificação A pelo Inmetro de produto que consome menos energia, comprovando sua grande eficiência e economia. Lavadora Pop Tank. Capacidade, eficiência e economia. Que toda sua família merece. Lavadora Pop Tank. Capacidade, eficiência e economia.